Olá pessoal, tudo bem? Vou conversar com você uma coisa. Você tem a mania de usar cotonete, grampo, dedo, chave para tirar a cera do ouvido? Sabia que não deve tirar a cera, correto? Porque a cera é proteção. Ela te protege de várias formas. Vou te contar nesse vídeo porque é importante você manter a cera no teu ouvido e se você quiser tirar, qual é a forma correta de tirar e também o próprio teu ouvido vai tirar para você de um jeito que eu vou te explicar. Sou o Dr. Paulo Mendes Júnior, sou médico, estou rinaringologista. Estou aqui no Castelo de Versalhes, bem pertinho de Paris, fazendo esse vídeo para vocês, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, é importante sim você ter cera no ouvido. A cera protege de várias maneiras do teu ouvido. Quais são elas? Primeiro, é uma situação que vai diminuir a chance de entrar algum bichinho dentro do teu ouvido. Por exemplo, algum inseto, algum objeto estranho, crianças, tem maneira de colocar alguma coisa no ouvido que não tem a chance de parar lá para dentro, por exemplo, para o ósseo do tímpano. A própria cera vira uma barreira. Então é uma barreira de proteção. Segunda situação, ela tem produtos bactericidas e fungicidas. Dessa forma, vai diminuir bastante as infecções bacterianas, fúngicas, decorrente das ortites, tá? Então você que tem essa mania de cutucar teu ouvido, a chance de você ter ortite externa que está relacionada ao canal do ouvido até o tímpano vai ser menor. Principalmente pessoas que têm o costume de entrar na água, da piscina, do mar, na nadador, por exemplo, ou faz algum esporte aquático. Então você não deve ficar tirando a cera, que vai tirar uma proteção. E muitas pessoas, infelizmente, têm essas ortites externas de repetição por não ter sido. Terceira situação, é também um produto que ele é oleoso. Dessa forma, ela vai hidratar o canal do ouvido. Você que sofre muito com coceira do ouvido, sensação que está mandando alguma coisa no teu ouvido, ou formando alguns farelos, está formando uma ortite eczematosa, decorrente da descamação do teu ouvido por falta da sua cera. Então por esses motivos, você não deveria usar cotonete, grampo, dedo, ou seja, tirar essa cera. Imaginando que é uma sujeira. Aí você pode perguntar, mas doutor Paulo, o que ele é feio? Fica exposto ali, minha esposa, minha mãe, alguém reclama que eu tenho que tirar a cera. Então é o seguinte pessoal, a cera tem várias fases. Ela tem uma fase líquida, pastosa e sólida, tá bom? E também ela tem uma formação também de coloração que vai mudando. Ela começa desde transparente, amarelinha, laranja, marrom e preta. Então a cera mais velha, aquela cera preta e endurecida. No movimento nosso, do dia de mastigação e também de falar, nós vamos mexendo aqui na articulação próxima do ouvido e da mandíbula. Dessa forma, essa movimentação vai já expulsando essa cera antiga que está lá. O que acontece, às vezes, sair a cera e você observar ou no papel higiênico, uma toalha, ou às vezes do nada sair do teu ouvido. Aquela cera já era para ter saído, o teu próprio organismo tirou para você. Então não precisa você tirar a cera que está te protegendo, tá? O problema também é que você usar o cotonete, além de tirar a proteção que é necessária, você tem a chance maior de empurrar a cera para dentro. Dessa forma, provocar zumbido, machucar teu canal do ouvido, que toda hora fica friccionando, mexendo, machucando o canal do ouvido e também pode tampar a tua audição, dessa forma que você não conseguir. Principalmente se você entrar na água, tiver a cera ali, ah, daí tampou, você não consegue escutar direito, vai ficar angustiado, incomodado, vai querer ficar cutucando e vai daí infeccionar teu ouvido, tá bom? Vai dar dor, vai sair pus, aí não é legal. Se você tiver alta produção de cera, que pode acontecer com algumas pessoas, principalmente pessoas que têm a pele oleosa, você pode ir no médico cotorrino, que ele tira esse excesso para você. Qual é a frequência? Geralmente uma vez por ano. Quando que é uma época boa? Eu aconselho antes das viagens de férias que você vai fazer, porque você vai pensar talvez para a praia, para a piscina, porque às vezes o paciente tem muita produção de cera, entrando água, como eu comentei com você, e vai ficar difícil às vezes escutar. Então você tira a cera previamente, para não ter esse problema. Ah, e tem uma outra situação que é importante também. Como tirar ou limpar, você não quer que fique visível. Então você pega uma toalhinha molhada após o banho, com papel higiênico e passar na bordinha, tá bom? Só nada a introduzir lá para dentro. Não faça isso, tá? Então, essas são as dicas de hoje. Espero que você tenha gostado das dicas. Curta, compartilhe, se inscreve. Escreve aqui no canal se essas dicas te ajudaram, se realmente você parou de usar cotonete, grampo, nessa situação que você estava sofrendo, por exemplo, coceiro no ouvido, e isso melhorou também. Eu estou aqui no Castelo Iversares fazendo esse vídeo para vocês. Espero que a contribuição se faça essas ações de curtir, compartilhar e se inscrever aqui, claro, para conhecer os próximos vídeos que eu vou postar. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.